Bella! Eu tenho algo muito importante para lhe falar. Jekyll! Eu não consigo controlar mais os meus instintos. Jekyll! Vamos fazer amor, Bella. Nesse momento... Oh, Jacob! Não! Não! Ai, Jacob! Não! Não! Não posso! Que brilho é esse? Não consigo abrir meus olhos! Me colare que eu coberto! O que está acontecendo aqui, Bella? Edward! Edward! Não é nada disso do que você está pensando! Era assim! Estávamos fazendo amor! Amor! Que puguetinho malvado! Não! Não! Ah! Ah! Ah... Gijinho... Ohohoho... JP, você vai... Você vai... Ah... 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 Ah...